Esta é a história do Lucky, uma jovem e animada raposinha que vivia na floresta. E que também é o meu irmão caçula. Quando pequenos, mais do que qualquer coisa, queríamos nos tornar guardiões. Raposas destremidas que viajariam por toda a parte à procura de aventura. Ao voltar pra casa depois da minha última aventura, eu não fazia ideia de que Lucky já iria começar a sua própria jornada. Após tanto tempo procurando, eu finalmente o encontrei. O Livro das Eras. O livro abria portais para mundos novos e incríveis. E podia até reescrever a história. Mas eu não era a única que o buscava. Eram os terríveis Los Gatitos. Uma família problemática de criminosos fofinhos. Liderada pelo pai, Jinx. Passe esse livro pra cá, guardião. Ou vou arrancá-lo de você. A Los Gatitos avançou e eu me mantive firme. Pronta pra lutar. Mas, parece que o livro já havia planejado outra coisa. Subitamente, Lucky decidiu se sacrificar pra me salvar. Meu irmãozinho. Lucky e Los Gatitos foram puxados para dentro dos mundos do livro. E o futuro do nosso próprio mundo agora estava em perigo. Lucky, se puder me ouvir, só você pode detê-los agora. Lucky, se puder me ouvir, só você pode detê-los agora. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Oh, é isso? O que é isso? Tinta-te! Fico! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 do Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?